Um ótimo dia você que acompanha a programação da Guardiã da Notícia, Imagem e Som, e olha só, vem novidade por aí, e por isso, sem fazer ensaios, eu chamo ela para conversar aqui com a gente ao vivo, doutora Joane Anunciação, ela que é advogada e agora fará parte do nosso quadro de apresentadoras, mas calma gente, não é sobre direito, seja muito bem-vinda doutora. Boa noite gente, que bom estar aqui, que bom estar preparando esse programa tão delicioso, que vai falar de coisas tão picantes, tão legal, para nós mulheres ficarem cada dia mais livres e mais libertas desse mundo, que fica prendendo e nos sufocando de tudo, colocando limitações, e o pior de tudo, um mundo que dá limitações e ainda quer tirar o nosso direito de ser mulher, e a gente fica nessa luta louca, perdida por aí, então assim, eu estou amando fazer parte desse programa, porque eu não vejo a hora de falar, para e vamos ser mulher. Para tudo. Para tudo, vamos ser mulher, vamos trabalhar, vamos estudar e vamos ser mulher gente, vamos parar né, de rachar conta e ficar com essas coisinhas aí bobas que vocês estão fazendo. Como é que é, tem que ser mulher e não pode rachar conta. Gente, para começar, o princípio básico de ser uma mulher é ser conquistada, o outro princípio é estar com um homem que seja provedor, então se você está rachando a conta com algum cara, obviamente esse cara é um banana, porque é um homem de verdade jamais aceitar que uma mulher racha a conta, então eu penso assim, se você é uma mulher de verdade, se você fala que você é essa mulher fodástica, que trabalhou, que estudou, que não sei o que, cheia de diplomas na parede, por que você procura um homem banana? Porque ao meu ver, uma mulher forte tem que estar ao lado de um homem forte, e um homem forte provém. É fato. E por isso, então, na próxima quarta-feira, às 20 horas, a gente tem um encontro marcado, uma advogada, uma jornalista e uma médica, endocrinologista, a gente vai bater um papo aqui toda quarta-feira para falar sobre feminilidade, que é diferente de feminismo. E vamos falar também sobre profissões, sobre sexo, sobre tudo que as pessoas têm medo de falar, de discutir, de colocar na mesa, e mais, a gente vai ter convidados também, né, doutora? Homens. Homens. Porque nós amamos os homens. Os homens verdadeiros, né? Os de verdade. Porque a gente não gosta das mocinhas, né? Os afeminados, que eu não estou falando da questão sexual, estou falando da questão espiritual, a alma feminina. Aquele menininho, que é fininho da mamãe, que sempre procura uma mulher para ser a mãe dele, não a namorada, não a esposa. Para educá-lo. Para educá-lo. Para entender os traumas dele, porque ele não pode se tratar sozinho. É isso. Olha, vai ter muito conteúdo, você vai dar bastante risada. Vai ser bom. E é isso. O que você espera? Meu, eu espero ser uma coisa muito excitante. Acho que todo mundo vai subir pelas paredes. Ah, é isso. Ó, quarta-feira, imagem e som aqui na guardiandanoticia.com. Você não pode perder. Até mais. Até, gente. Boa noite.